Se você é criança, você gosta muito de maquiagem, você queria se arrumar, queria estar com aquele rosto de tudo bonitinho Mas a sua mamãe não deixa você mexer na maquiagem dela Com razão, porque maquiagem é um negócio caro Mas tudo bem Você hoje vai conseguir fazer as suas próprias maquiagens usando o que você tem em casa É claro que é muito importante você pedir ajuda da sua mãe, do seu pai Do seu pai não precisa, na verdade, mais fácilmente ninguém Vai te ajudar a fazer isso, porque aí você consegue negociar com ele e chega assim Mãe, vamos fazer o seguinte Você me ajuda a fazer a minha maquiagem e eu não mexo mais na sua maquiagem Que tal, ó? Que proposta maravilhosa, não é mesmo? Então já deixa o vídeo aqui embaixo Se inscreve aqui no canal também Convidado? Vamos nessa! Fazer maquiagem sem espelho não dá não Isso também faz parte do kit de maquiagem Que é como você fazer um espelho assim, uma personalizada do seu E eu estou usando ali, ó, um espelhinho quebrado mesmo De uma paleta de maquiagem que eu tinha Que caiu no chão e quebrou Aí eu pensei, cara, vamos melhorar isso daí Vamos fazer o nosso próprio espelho maravilhoso De princesinha, espelho de sereiazinha Aqueles bem bonitinhos E é bem fácil Eu peguei dois pedaços de papelão E aí eu fiz duas medidas assim, ó Sobrando uma borda pra cima do meu espaço de papelão E um dos espaços eu deixei ele inteirinho assim E o outro eu coloquei o espelho em cima Desenhei do lado E eu cortei um quadradinho no meio dele Só que na hora de cortar o quadradinho no meio dele Eu não usei a referência que eu contornei ali, ó Marcando o meu espelho Na verdade eu cortei um milimetrozinho ali, ó Pra dentro Porque a ideia é que ele não fique assim, pra fora do espelho, né? Que ele invada a parte de dentro do espelho Vocês entenderam, né? E aí é bem simples essa parte Tendo esse papel você já tem praticamente o espelho pronto Então eu vou encaixar a parte que não tem a janelinha Vou grudar o espelho com cola quente ali em cima Depois eu vou colocar três palitinhos de sorvete Pra ele ficar bem firme Se você achar que precisa de mais, você pode colocar mais também E aí eu vou pegar o papelão que tem a janelinha E vou colocar ali na parte de cima Pronto, você já tem o espelho Mas agora a gente tem que deixar ele bonitinho De princesinha e de sereinha Como a gente combinou, né? Então Agora eu vou pegar esses EVAs bonitinhos verdinhos aí, ó Que tem esse glitter E eu vou fazer a mesma coisa Cortei quadradinhos Seguindo o tamanho do quadradinho de papelão que eu tinha feito Um quadradinho eu deixei inteiro e o outro quadradinho eu fiz uma janelinha E agora eu faço de novo a mesma coisa Eu passo cola quente ali Grudo meu espelhinho de papelão ali em cima Depois eu passo cola quente ali, ó Na parte de cima Grudo o EVA ali também bonitinho E eu grudo a parte de volta dando acabamento Se você quiser depois pra deixar certinho Passar com a tesoura ali na lateral E deixar tudo bem quadradinho e bem bonitinho Você pode também Quanto mais cuidado você tiver pra fazer esse espelho Mais atenção você tiver Mais bonito e melhor vai ficar Agora eu vou mostrar pra vocês como fazer umas florzinhas de EVA também Tô usando um EVA cor de rosa E aí eu vou começar com um palitinho mesmo Porque não preciso usar caneta Porque qualquer coisa que você coloque ele já vai marcar mesmo esse tecido Eu vou fazendo um toinhonhoi Pra cima e pra baixo assim Quanto maiores os babadinhos maiores as pétalas E aí lá no cantinho ali eu começo a enrolar Enrolo bem pequenininho Eu vou enrolando, enrolhando, enrolando Quanto mais ele for enrolando Ele vai começar bem fechadinho E aí as pétalazinhas que forem ficando pra fora Vão ficando mais abertas Uma florzinha assim ó Coisinha mais neném e mais linda desse mundo Quando eu chegar no final Eu vou colocar uma gotinha ali de cola quente E também eu coloco uma gotinha de cola quente na parte de cima E eu vou grudando as florzinhas onde eu quero que fiquem Eu fiz duas florzinhas bem bonitinhas E coloquei uma do lado da outra Se você quiser fazer florzinhas em toda a parte de volta do espelho Você pode Eu quis colocar só no cantinho mesmo Que eu achei que ia ficar bonitinho Depois com um tom diferente de rosa Eu coloquei outras pétalas ali embaixo E foi assim que ficou o meu espelho de natureza Espelho de plantinha Agora eu vou fazer um bronzer pra dar aquela afinada no rosto Bem bonitinha E pra isso eu vou criar uma cor de bronzer Pra eu criar um tom assim que fique mais parecido com a pele Que não fique aquele marrom puro Primeiro eu vou usar um pouquinho de giz de cera marrom Depois eu coloco assim ó Bem potiquinho mesmo De giz de cera cor de rosa E depois eu coloco um pouquinho de giz de cera amarelo E um pouquinho de giz de cera branco Depois você vai colocar também uma colherzinha de Bepantol Vai colocar no microondas e vai ver a cor que ficou Se você tiver que ele ficou muito forte ou muito amarelado Você vai remediando Colocando um pouquinho mais de giz de cera branco Você vai medindo ali E fazendo do melhor jeito possível Coloquei um pouquinho mais de Bepantol também Derreti mais um pouco E coloquei dentro dessa bisnaguinha aí ó De cola bastão Que com certeza eu limpei Lavei bem E aí eu espero secar No primeiro momento que você for tirar Ele vai sair essas bordinhas aí Aquela bordinha que secou por cima mesmo Isso é normal Mas depois você vai conseguir usar de boa É só você passar no seu rosto E espalhar com cuidado Outra coisa que é muito importante de ter Porque nos outros kits de maquiagem Que eu mostrei aqui Eu ensinei muito vocês a fazerem maquiagem E etc Mas também não adianta nada você fazer Um monte de maquiagem aqui Que eu ensino no kit de maquiagem E você não tem onde guardar ela Por isso eu vou mostrar pra você Como fazer a melhor necessária desse mundo E pra isso eu vou desenhar um coração Eu dobro o papel no meio E aí eu faço só metadinha do coração Assim na hora que eu cortar E abrir o papel Ele vai ficar certinho dos dois lados Agora eu vou pegar esse molde do papel que eu fiz E vou colocar em cima do tecido da cor que eu quero que seja a minha necessária Eu tô pegando esse azul Que na verdade é um verde tífone maravilhoso Vocês estão vendo que o tecido tá dobrado Porque na hora que eu cortar Tem as duas partes do coração Tanto a parte da frente quanto a parte de trás Do mesmo tamanho igualzinho Isso é importantíssimo pra dar certo Agora eu vou pegar o zíper Tá vendo o zíper normal ali? Zíper bonitinho Eu vou pegar a parte que você segura o fechinho pra abrir e fechar E vou virar pra baixo E aí eu vou com cola quente Colar com cuidado Pra deixar tudo bem certinho Tanto a parte de baixo quanto a parte de cima Presta atenção nessa hora Porque se você colar torto Vai ser difícil de você encaixar o coração certinho depois Grudei o zíper Botei o excesso dele pra dentro E agora eu termino de fechar toda a minha necessária Vou passando a cola quente ali na lateral E vou fechando com cuidado, tá? Volta e meia eu me queimo com cola quente Olha que eu já sou muito acostumado a usar isso Então, por favor, tome cuidado E se você não tem habilidade Ou se você é muito pequenininho Faz ajuda da mãe Ela vai te ajudar Ou pai, ou a tia, ou a avó Ou qualquer adulto que esteja aí Que seja muito gente boa Seja muito parceiro E você goste muito dele E ele vai fazer isso por você, tá bom? Pra dar um efeito e não ficar tudo de uma cor só Eu cortei um outro coração Um pouquinho menor de outra cor Que eu peguei esse rosa aí E aí eu peguei esses extensos, sabe? Esse que a gente compra pra fazer trabalho da escola Pelo menos eu comprava na minha época, né? Não sei se vocês compram isso ainda Mas tudo bem Não quero Vamos entregar a idade aqui, não Se vocês não tiverem Vocês podem tranquilamente Pegar uma folha sulfite E imprimir da internet E depois vocês recortam O nomezinho Ou vocês podem escrever a mão O nome de vocês também O meu último M Não deu lá muito certo Mas tudo bem Espero que vocês tenham mais sorte Deu uma borradinha ali Tô bem Mas minha boba Eu fiz um coraçãozinho, né? Porque a gente não chora A gente conserta, né? Na verdade é só você esperar a tinta secar E tá pronto O seu necessário É só você enfiar toda a sua maquiagem lá dentro O legal é que você pode usar Esse mesmo tecido E fazer vários tamanhos de necessário Porque se você vê que vai ser muita maquiagem Meu Deus do céu Aí você pode fazer mais necessários Maiores e menores E etc E se você achou a necessária fofinha Meu amor Se prepara Porque essa vai estar demais de fofinha Eu vou fazer um gloss Totalmente de arco-íris Eu tô pegando essa paletinha De maquiagem infantil O mesmo E eu peguei vários potinhos Eu peguei seis potinhos E em cada um desses potinhos Eu coloquei uma cor diferente Então no potinho tinha amarelo No outro tinha verde No outro tinha azul No outro tinha rosa No outro tinha vermelho No outro tinha roxo Ai, já entendi E aí em cada um desses potinhos E aí em cada um desses potinhos também Eu vou colocar um pouquinho É, um monte de gás de cacau normal Essas de tubinho Que você compra em farmácia E tudo mais E eu vou botar assim, ó, gente Cinco segundos no micro-ondas Eu vou fazendo bem aos pouquinhos E todos eles vão ficar bem derretidos assim Ele derrete muito rápido mesmo E aí enquanto ele tá molhadinho Ele já vai começar a secar rapidinho Eu vou pegar uma espátula E vou pegar uma dessas paletas de blush aí Que acabou E eu vou começar a construir o meu arco-íris Então com palitinho eu vou colocando ali Uma listrinha de azul Depois eu coloco uma listrinha de verde Uma listrinha de amarelo E vou fazendo várias listrinhas até chegar no final Quando tiver tudo isso Agora tá na hora de a gente deixar mais fofo ainda Então eu peguei esse glitter Que é um glitter comestível Que eu comprei em loja de confeitaria Não sei se serve o glitter normal Porque ele pode te fazer mal De você acabar passando na boca E depois eu peguei um gloss transparente normal Do mais baratinho E também joguei em cima Pra ele ficar bem fofinho E você pode até passar o pincel um pouquinho no gloss Pra ele acabar se misturando com a manteiga de cacau Assim você pode pegar um pincelzinho E passar ele assim ó Em três cores de uma vez só Aí você vai ter um gloss totalmente de arco-íris E coisinha mais fofa desse mundo Que tal? E essa é uma receitinha de um blush Que serve tanto pra criança Mas também serve pras mamães Porque é um blush muito legal E nele eu tô colocando ali ó Um pedacinho de giz de cera vermelho E uma colherzinha de maisena E aí eu levo esse copinho pro micro-ondas Assim ó Dez segundinhos Aí você dá uma mexidinha Se precisar você coloca mais dez segundinhos E depois você mistura, 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 mistura bem Quanto mais de giz de cera tiver Mais colorido vai ficar Se você quiser que ele fique um pouquinho mais claro Você coloca um pouquinho mais de maisena E aí esse pozinho que você terminou Depois que você misturou toda a tinta de giz de cera Com a maisena Você vai colocar dentro do potinho Pra gente compactar E fazer um blush compacto Coloquei o potinho ali Eu dou uma apertadinha Agora eu tô colocando Umas gotinhas de álcool Mas você pode usar perfume também Isso não faz diferença nenhuma É só pra ele ficar bem compacto mesmo E não quebrar depois E aí eu venho com papel toalhazinho E dou uma apertadinha Pra ele absorver o excesso do álcool E tenho que deixar secando De um dia pro outro Porque se você for tentar usar ele molhado Ele não vai pigmentar bem Então ele tem que tá bem sequinho Pra você conseguir passar ele no rosto E ver que o seu rosto ficou bem rosadinho Igual uma maçãzinha E nossa minha barriga tá super provocando Super Tchau We are here for fun We want you all to join our call Let's get together Party all together Party all the morning Party all the night No stop Let's get together Party all together